Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Virginia Gaia, sou do blog Conceito Gaia. E hoje eu vou falar de um assunto que já esteve aqui no canal, que é a queda de cabelo. É, eu até assisti esses dias o vídeo, achei bem engraçado o jeito que eu tava falando nos vídeos. Se tem dois, são dois vídeos. Eu falei assim, eu tenho um problema, é a queda de cabelo. Eu tenho risada de mim mesma. Ainda bem que eu tô melhorando, não tô mais tão robótica na frente da câmera, mas ainda tenho muito que melhorar. E aquele tratamento que eu fiz, era com o Peel Food, eu fiz por conta. E mais uma vez eu vou falar pra vocês, que eu já fiz um vídeo sobre o tratamento do rosto que eu tava fazendo também por conta, e eu comecei a fazer com o dermatologista. E esse foi a mesma coisa, eu fui na dermatologista, pedi já pra fazer todo um tratamento das coisas que eu tava precisando, que era produto de pele, né, e produto pra cabelo, por causa da minha queda. E era óbvio que a dermatologista ia receitar o pantogar. Então, o tratamento que eu tava fazendo antes era com o Peel Food. E eu falei já no outro vídeo, que vocês quiserem dar uma olhada mesmo na distância estranha falando naquele vídeo. Eu fui na farmácia, eles tinham o pantogar e o Peel Food manipulados, e me indicaram pra tomar o Peel Food, dizendo que ele tem muito mais vitaminas do que o pantogar. Quando a dermatologista me receitou o pantogar, eu não questionei ela. Eu simplesmente aceitei porque eu já imaginava que seria isso. E como o Peel Food não fez com que a minha queda de cabelo cessasse 100%, eu resolvi tomar o pantogar mesmo pra ver como é que ia ser esse tratamento. Mas tem algumas diferenças. No Peel Food, eu tomei por conta, eu tomei três meses primeiro, duas cápsulas por dia, uma de manhã e outra à noite, e depois, mais um mês, eu tomei uma cápsula por dia. Já o pantogar, ela me receitou três cápsulas por dia no tratamento durante três meses. E é isso que eu vou fazer, é isso que eu já estou fazendo. O pantogar, ele é uma cápsula com várias substâncias que fazem bem ao cabelo. Ele tem queratina, cistina, mais associações. E junto, ela me deu o Minoxidil. Então eu tô usando esses dois produtos todos os dias. Três cápsulas desse, e aplico esse daqui todos os dias à noite. Ele é assim, ó. Em relação a preços, eu paguei mais ou menos 135 reais nessa caixa com 90 cápsulas, o tratamento pra um mês. E no Minoxidil, eu mandei manipular, porque o pantogar, ela pediu que não fosse manipulado, mas o Minoxidil poderia ser manipulado. Então eu mandei manipular, porque ele, comprado na farmácia, ele é 100 reais, 100 e pouquinhos. E manipulado, ele sai por 40 reais. Então ele é bem mais barato. O pantogar também é bem mais barato manipulado. Mas eu já vi também muitas pessoas falando que manipulado não fica tão bom quanto o de laboratório. Não sei se as substâncias que eles usam nesse daqui são melhores do que as farmácias de manipulação conseguem, ou se isso não existe. Sei que eu comprei o de laboratório. É um tratamento caro, mas eu resolvi fazer, porque realmente a minha queda tava me incomodando demais. Porque o pill food, enquanto eu tava tomando, ele tava ajudando bastante na queda, mas não cessou totalmente. E aí eu parei de tomar o pill food, e simplesmente meu cabelo tava inteiro no chão. E eu tava ficando meio apavorada já de tanto cabelo que tava caindo. Faz duas semanas que eu comecei a tomar o pantogar. E várias das coisas que as pessoas falam que pode acontecer, que é pele mais oleosa, fome, essas coisas não aconteceram comigo, nem com o pill food, e não tão acontecendo com o pantogar, não tem a pele mais oleosa, porque como eu falei no outro vídeo, é difícil a minha pele ficar mais oleosa que isso. Meu cabelo também não. Com a aplicação do minoxidil, tu tem que aplicar as gotinhas do minoxidil, e depois massagear. A massagem, ela estimula a oleosidade. E isso era um dos fatores que eu não tinha usado o minoxidil por conta, porque eu não queria que o meu cabelo ficasse mais oleoso. Mas realmente ele é um produto que pra queda ele funciona, então eu resolvi usar dessa vez. E o que acontece? Ele acaba, na verdade, ressecando o cabelo. E mesmo tu massageando, a oleosidade aparece no outro dia, porque tu vai molhar, e o cabelo vai ficar um pouco molhado, e tu vai massagear, e vai ter uma aparência diferente no dia seguinte, mas não tanto quanto eu tinha imaginado. E eu já tinha usado, mas não lembrava como é que era. Porque ele causa esse ressecamento no cabelo. Então ele, ao mesmo tempo que ele estimula a oleosidade, ele dá essa ressecada, então ele dá uma balanceada. E o cabelo não fica tão horroroso assim no dia seguinte. Mas não fica como se não tivesse usado nada. O pantogar vem assim, eu vou mostrar pra vocês. Vem 10 dessas cartelas. A minha aqui já sobraram 3, porque eu uso esse negocinho aqui pra colocar os comprimidos do dia. Então tem 3 comprimidos em cada compartimento desse. Por que eu tô usando isso aqui? Porque eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu tomo remédio e não lembro se eu tomei. Então, por exemplo, hoje, que é sábado, só tem 2 comprimidos aqui, porque eu já tomei o meu da manhã. Então falta o do meio-dia e o da noite. Assim eu não tenho como esquecer se eu tomei ou não. Então isso aqui pra mim é uma maravilha. Eu usava quando eu tava tomando o Pio Food. E quando eu comecei a tomar o pantogar eu não tava usando. E eu tava, meu Deus, será que eu tomei? Será que eu não tomei? Será que eu tenho que tomar? E aí eu voltei a usar isso aqui. E aí isso não acontece. Relevem a pessoa que tem memória de sei lá o quê. E é isso, gente. Eu vou deixar mais informações lá no post do blog. Mais informações técnicas do pantogar. Eu sei que tem muito vídeo falando sobre pantogar aqui no YouTube. Mas eu queria mostrar pra vocês, contar como que vai ser o meu tratamento. Se o pantogar tá adiantando. E antes de eu terminar esse vídeo eu queria falar pra vocês uma coisa. Uma coisa que eu senti, que eu achei muito estranho, foi que na primeira semana de uso do pantogar meu cabelo caiu muito mais do que ele tava caindo. E isso me apavorou. Eu não sei se era por causa do uso do minoxidil que acaba deixando o cabelo molhado e meu cabelo, quando tá sujo, oleoso, ele tende a cair muito mais. Eu não sei se foi isso, se foi coisa da minha cabeça. Mas eu acho que não, porque eu realmente tava bem apavorada. No banho caía muito mais cabelo. No chão eu tava vendo muito mais cabelo. Foi uma reação muito estranha. Mas que graças a Deus já passou. Eu até tava pensando em suspender, ligar pra minha dermatologista e suspender o uso. Mas como foi um produto caro, eu resolvi tentar mais um pouquinho e ver como é que ia ser. Porque eu não queria jogar fora o produto. E agora já normalizou. A queda tá igual tava antes. Tô até pensando que ela já deu uma melhoradinha. Mas não tenho certeza ainda. E como vocês viram, eu cortei meu cabelo. Ó, ele tá bem mais curtinho. E isso vai dar pra ver o crescimento também. Que não é um objetivo meu, como não era no Pure Food. Mas tem muita gente que quer tomar um pantogar. Porque o cabelo não cresce. Tem gente que se desespera porque o cabelo não cresce. Tem problema mesmo com o cabelo. E aí eu queria cortar meu cabelo. Tava com medo de cortar. Já faz bastante tempo que eu queria cortar ele bem mais curto. E tava com medo de me arrepender e tal. Então eu pensei agora que eu tô tomando pantogar é uma boa hora. Porque ele vai crescer bem mais rápido do que o normal. E se eu não gostar, ele vai crescer. E eu vou tá feliz de novo. Então eu resolvi cortar, mas eu adorei. E agora vai ser um problema ele ficar crescendo rápido. Porque se eu quiser, eu vou ter que ficar cortando ele direto. Então vocês vão poder acompanhar o crescimento do cabelo também. Pra ver como que acontece. Como eu já tinha falado também no outro vídeo. Meu cabelo não... Eu não tenho problema com o crescimento. Meu cabelo cresce normal. Eu acho até que ele cresce mais rápido do que o normal. Eu vou virar pra vocês verem. E depois eu vou ter uma comparação. É, então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de conferir as informações lá no blog. O post sobre esse assunto no blog. Eu deixo sempre linkado aqui embaixo. Nas informações, no box de informação. Mas só quando o post vai ao ar. Então o vídeo sempre vai ao ar antes. Depois, um dia, dois dias depois. Eu coloco o post aqui no YouTube também. Vocês conseguem conferir diretamente lá no blog. Informações adicionais que eu não falei aqui. E as técnicas, como eu tinha dito antes. Fotinhos de comparação e tal. Tá tudo lá no blog. Então é só vocês irem lá. E assim que eu tiver mais informações. Eu volto aqui pra contar pra vocês. E mostrar como é que tá sendo esse tratamento. Pensamento positivo junto comigo. Pra que isso dê certo. Porque realmente eu tô bem preocupada com essa queda de cabelo. Tá me incomodando muito. Um dos motivos também de eu querer cortar o cabelo. Era porque eu não aguentava mais ler tanto cabelo no chão. E o cabelo comprido faz mais volume. Então, assim, mais curto. Eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. E aí eu queria mostrar pra vocês. Como eu mostrei em outro vídeo. E aparece o menor de cabelo preso. Ó, quando eu puxo meu cabelo assim. Vou fazer igual dos dois lados. Pra vocês terem... Verem bem certinho. Ó, dá pra ver que aqui tem essa falha. E é isso que é a parte que eu mais me preocupo. Esse lado aqui não tem. Tem um pouquinho. Dá pra ver, assim, um triângulo bem menor aqui. Mas aqui, ó. Bem falhado o cabelo. Ó. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um curtir pra mim. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreve se tu não é inscrito. Pra poder acompanhar todo o tratamento. Que eu vou fazer tudo em vídeo. Não vai dar pra ver no vídeo, mas... Cabelo caindo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. E hoje eu vim com um assunto um pouquinho diferente. Do que eu sempre costumo ter aqui no canal. Então não faz muito tempo que eu comecei a sofrer com rinite. Na verdade, pensando bem. Estudando um pouco sobre o assunto. Eu não sei se eu sempre...